Como fazer mão no ombro? Então vamos lá, é um exercício que eu utilizo muito nos odds, nos treinos mais metabólicos, pra fazer o aluno cansar. É um exercício de prancha alta, essa é a primeira consciência que tem que ter. É um exercício de prancha alta, ó. Ponto. Esse é o exercício. Só que daí, uma mão no ombro, é que uma mão tem que encostar no ombro oposto. Um, dois. Só que eu vejo muita gente errando. Na hora que tu tira a mão direita e bota no ombro esquerdo, teu quadril acompanha. Não, teu quadril tem que manter alinhado como se nada estivesse acontecendo. Vou mostrar o errado primeiro. Não, firma, postura. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Esse é o mão no ombro. Simples assim. Prancha alta, a mão direita encosta no ombro esquerdo, volta. A mão esquerda encosta no ombro direito, volta, sem rebolar. Quadril firme, contra abdômen, core, glúteo. Precisa melhorar. Tá difícil? Afasta um pouco mais as pernas, não tem problema. Tá bom? Gostou? Te inscreva no canal então, rapaz. Ó, tá no IGTV, tá no Face? Corre lá pro YouTube, velho. Vai lá, marca um colega, marca um colega aqui também no IGTV. Cara, vamos compartilhar isso. Tem vários outros exercícios que eu venho postando. Gostou? Dá o like. Valeu. Tchau.